Já pensou em adicionar, somar frações com denominadores diferentes, quer dizer, a parte de baixo diferente? Observe, meio somando com um quarto. Como é que você faria isso de uma forma bem legal para mostrar para os pimpônicos? Primeiro essa aqui, meio. Significa, quer dizer, a parte de baixo, em quantas partes você dividiu a figura? Eu dividi em duas partes iguais. Está aqui, duas partes iguais e estou pegando uma delas. Agora, um quarto, estou dividindo em quatro partes iguais, em quatro partes iguais e estou pegando uma delas. Mas eu não posso comparar porque são tamanhos diferentes. Mas observe uma curiosidade, se você prolongar aqui, prolongar aqui, dividindo e dividindo em quatro partes iguais agora, sim ou não? Então isso ficou na verdade? Agora eu posso comparar uma, duas, três, três partes e uma figura que foi dividida em quatro. Entenderam? Se não entenderam, pesquise.